Olá, estamos de volta com o nosso sarau Entre Amigos e hoje temos aqui o Francisco dos Santos, o Chico Buxinho, que é subsecretário de articulação com os movimentos sociais e sindicais. Está aqui esclarecendo tudo aquilo que foi indagado a respeito dessa avalanche, como disse no início do nosso programa, essas greves que têm acontecido em nosso estado e que têm se propagado por esse Brasil afora. Aliás, tem se tornado manchete também em nível nacional. Mas, Chico, voltando àquela questão ainda, você pode fazer contenção de despesas, você pode tirar daqui, tirar dali, agora você tirou 1% do salário do funcionário, é problema. É problema e o governador Marcelo Deda, ele que já militou nas hostes sindicais, ele sabe muito bem que é bronca das pesadas. Você continua com essa linha de raciocínio, dizendo que tem que haver consonância, uma forma de encontro, a exaustão para convencer e fazer aquilo que o governo quer, ou fazer aquilo que é possível? Ludwig, eu vou lhe garantir que nenhum direito que o trabalhador, que o servidor público tem, vai ser tirado ou vai ser tocado por esse governo. Por quê? Porque é um governo que respeita o direito dos trabalhadores. É um governo que, no primeiro mandato, você viu, teve categorias que tiveram aumentos jamais vistos na história. Hoje, os policiais militares de Sergipe são os policiais mais bem remunerados de todo o Brasil. Só perde para o Distrito Federal. A polícia civil é uma das polícias mais bem remuneradas. Os professores, foi o primeiro Estado em Sergipe a receber e a pagar o piso aos professores. Quando ainda, alguns governadores tinham entrado na justiça contra a lei do piso. Quando o Congresso Nacional e Lula sancionou a lei do piso. Vários governadores entraram contra, na justiça contra o piso. O governador aqui foi o primeiro a pagar. Agora, o momento de... Por que é que nós não damos agora o reajuste integral? Porque nós estamos com problema de caixa. A defensoria hoje é independente e autônoma. O governo acatou a lei federal de independência da defensoria. Os delegados de polícia também são muito bem remunerados. Os procuradores, enfim. O governo também reconhece que tem algumas categorias que ainda não tiveram a sua reivindicação ou a sua profissão valorizada na medida que deve ser valorizada. Mas tudo isso é um processo. E nós estamos agora justamente discutindo tudo isso e mais que o governo deu agora recentemente um reajuste. E esse governo nunca deixou de, na pior das hipóteses, pagar as perdas salariais que os servidores tiveram. Como foi o caso de agora. O governo deu 5,7% de reajuste linear para todas as categorias. Por que é que ele não deu mais? Não deu um ganho a mais? Esse percentual foi o máximo que o governo pôde dar mesmo? Foi feito algum estudo? Foi o máximo que o governo pôde dar. Por quê? Porque, como eu falei, nós estamos com um problema de caixa. Nós estamos tendo a conta pela receita. Nós não sabemos ainda qual será o futuro da arrecadação do Estado durante o decorrer desse ano. Mas o governo garantiu que o 5,7%, que é a referência das perdas salariais, que é a inflação. Durante este ano, a inflação do período passado, que foi dado o reajuste do ano passado a esse ano, a inflação desse período foi 5,7%. Então, o governo fez a reposição integral das perdas salariais. É bom dizer que teve vários estados que deram 1% de reajuste. O governo federal até agora não anunciou quanto vai dar. Outros estados deram 2%. Poucos foram os estados que deram. Pelo que você está explanando aí, Chico, pelo que você está explanando aí, o governador Marcelo Deda tem feito maravilhas. Você está fazendo comparativos aí com relação a outros governadores de outros estados da federação. Então, ele tem feito maravilhas. É claro que, como a pergunta que o nosso companheiro Nivaldo fez, quando é apresentado números, quando os números são apresentados, é porque já houve adredemente fomentado uma pesquisa, um levantamento sobre esses números. E é dado justamente aquilo que é possível. Mas eu acho que, pelo que reivindica, pelo que pleiteia, é só aquela categoria, eu acho que há possibilidade, sim, de se chegar a um denominador comum, pelo menos. Porque não é possível que todas essas categorias que estão reivindicando, que estão batendo nessa mesma tecla, todos eles estejam errados e o governo, apenas o governo, esteja certo. É porque, veja bem, os trabalhadores têm outras reivindicações que não são apenas salariais. Por exemplo, eu me reuni com as Associações Unidas da Polícia Militar. Eles têm quatro reivindicações básicas, que nenhuma é da questão de reajuste salarial, porque eles já reconhecem que houve um avanço grande em relação ao salário dos policiais militares. Os policiais civis também têm outras reivindicações. Por exemplo, o que eles querem, a Polícia Civil? A lei orgânica da Polícia Civil, a lei que vai organizar e dar uma organicidade maior à polícia. A categoria. Exatamente. Os policiais militares querem a lobby, que é uma lei que organiza, lei de organização básica da Polícia Militar, alguns estados já têm, e nós vamos ter também a nossa. Já dissemos para eles. Eles querem o descongelamento das promoções, eles querem o descongelamento das promoções, que já vem há alguns anos já, sem haver a promoção de quem é sargento passa para tenente, quem é tenente passa para capitão. Aquelas promoções, vai ser também descongelada, vai ter o momento certo que vai ser descongelada. Eles querem a discussão da carga horária, é uma coisa também que o governo, nós vamos discutir com eles. Eles querem também acabar com as refeições que é dada nos quartéis, e ao invés daquelas refeições nos quartéis, eles querem um ticket de alimentação, ou alguma coisa que vá para os salários, sem ser, porque nem todo mundo almoça no quartel. Os do interior não tem, os policiais militares do interior não é beneficiado com a alimentação. Realmente, realmente, aí é processo. Então, é um processo que vai ter o direito para todos, não para alguns. Vamos ver espaço agora para os nossos convidados. Vamos, claro, claro. Mas antes de convidar, primeiro, queria agradecer também aos colaboradores, a Nova Esquinha, a Ribemotos, a Grande Festas e Eventos, Vans de Produções, Sergipe Eventos, Todos Deda, Construtintas, Cinefisco, Ceifa e TCE. Inicialmente, convidar o Luiz, que também é representante sindical, né, e é do Cinefisco também, né, Luiz? A minha pergunta propriamente dita é a seguinte, nós fazemos parte do movimento social da pessoa com deficiência física, a gente compõe aqui a Apadese. Por sinal, estamos todos aqui hoje da Apadese, prestigiando o sarau entre amigos. E a gente sabe que as questões de mobilidade e de apoio à pessoa com deficiência física é mais por parte da Prefeitura. Mas eu lhe pergunto, o que é que o Estado tem feito para atender esse segmento, já que hoje as pessoas que possuem deficiência física não estão mais simplesmente a depender do governo. Produzem, são contadores, médicos, advogados, engenheiros, pagam impostos e estão buscando agora também seus direitos. E quais os serviços o governo tem prestado para esse segmento? Em primeiro lugar, eu vou repetir aqui o que eu já disse. Em relação à questão dos direitos dos servidores, nenhum direito dos servidores será cortado. E o governador, nesses dias, vai fazer uma reunião com a secretária para dizer, é para cortar...